E aí meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal do Lorde. Cara, fazia tempo que eu não ligava a minha GoPro, finalmente consegui adequar algumas coisas que estavam faltando e vamos lá. Bom, hoje eu tô gravando aqui um videozinho improvisado, não tinha nenhum roteiro preparado. Hoje é domingo, dia 27 do 7, são 10 horas da manhã em ponto, eu acordei, não tem nada em casa pra comer e eu deveria ter ido no mercado comprar alguma coisinha e não fui. Então, aproveitando que hoje fica aberto só até meio dia, eu só tenho duas horas pra ir lá e comprar o que falta. Duas horas é mais do que o suficiente, mas eu não queria sair de casa, era pra mim estar dormindo agora, porque dia de domingo, nesse horário, é dormir, cara. Pelo menos pra mim é sagrado, até meio dia é capotado. Depois a gente vê o que faz aí pro resto do dia. Véio do céu, o trem tá lotado aqui, só porque eu queria comprar umas besteirinhas, eu vou acabar enfrentando fila, mano. Que porcaria. Não é nem aqui, não pode estacionar aqui. Ai, caramba, odeio mercado lotado. Onde eu coloco essa porcaria de carro agora? Pelo menos aqui onde eu tô, qualquer lugar que eu colocar, pode ser bom ou pode ser uma armadilha pra mim, né? Se eu colocar muito perto ali, o cara vem atrás, me tranca, eu termino todo o meu serviço e fico trancado dentro do carro, até o dono do carro de trás aparecer. Porque não tem vaga pré-definida, não tem nada. É um estacionamentozão grande na frente do mercado e foda-se o resto. Bom, vou lá. Olha a mágica da edição aí, meus queridos. Já fui, já voltei. Tá caindo tudo ali atrás. Na verdade, não demorou mais do que 10 ou 15 minutos. A quantidade de carros na frente do mercado engana. Então, eu comprei coisa básica mesmo. Só comprei alguma coisa pra mim comer agora, como café da manhã. São 10h25 agora. Você viu, eu saí de casa, era 10. Entre o trajeto de vir, comprar e sair, eu tô no meio do caminho. Foram 25 minutos. Cidade é pequena, só pra vocês terem uma ideia. Cidade é pequena. Então, assim, eu só comprei, garantiu o café da manhã. O almoço, eu vou sair pra almoçar fora. E, à noite, quando tem alguma formezinha aí, né? Tem algo ali, especial, preparado. Diga-se de passagem, comida congelada, né? Que é comida feita pra pessoas como eu. Mas é isso aí. Não sei se esse vídeo vai ao ar. Se você estiver vendo isso, certamente é porque ele está no ar. É um paradoxo, meio óbvio. Mas, não sei se vocês conseguem ver, mas bem aqui. Esse aqui é o aeroporto da cidade. Não sei se a câmera tá pegando. Minha cidade é bem abandonadinha, sabe? Os governos não estão muito aí pra cá, não. E esse aqui é o aeroporto. E, pasmem vocês, mas esse aeroporto dessa cidadezinha aqui já foi o aeroporto com o maior número de pousos e decolagens do mundo. E isso está registrado mesmo, de verdade. Se eu não me engano, tá até no Guinness. Não havia um grande, havia um pequeno. Pouso e decolagem no geral, né? Isso na época em que essa cidade aqui era o auge do garimpo, ouro, né? Febre do ouro. Já teve muito ouro aqui. Ainda tem em regiões próximas. É basicamente disso que essa cidade aqui sobrevive. Mas, ela se formou em torno de uma vila de garimpeiros que descobriram que o ouro aqui era fácil de se pegar. É quase aquela história da Serra Pelada. Quem foi um pouco mais, intelectualmente falando, um pouco mais informado, assim, saber dessas histórias, faz parte da história, né? Serra Pelada, aquele formigueiro de gente caçando ouro, é basicamente aquela história. Isso não é tão dramático quanto aquilo, né? Mas, teve muito ouro aqui. Toneladas de ouro. E, por isso que essa cidade se formou. Agora, outros caminhos vão sendo tomados. As pessoas vão procurando outras coisas para fazer. Investimentos acabam, obrigatoriamente, chegando. Não é uma coisa que se escolhe investir ou não investir. Mas, esse é o bairro novo, que é uma dessas fases de reestruturação da cidade. Porque ela estava detonada. Ainda está detonada, né? Para falar a verdade. Mas, está menos detonada do que estava. E ainda tem muito espaço para melhorar. Vocês não têm noção de como tem espaço para melhorar isso aqui. Eu gosto muito daqui. Eu não nasci aqui, mas eu me criei aqui. Eu não tenho intenção de sair daqui. É aqui que eu criei minhas raízes. Tudo e todos que eu conheço. E é isso aí, galera. Qualquer coisa, nós volta. Parou. Bom, galera. É o seguinte. O tempo não para. Opa. O tempo não para. Eu, depois daquele, desse pequeno trecho que vocês viram aí. O tempo passou. Eu vim almoçar. Almocei fora do jeito que eu falei para vocês. Fiquei com meus pais no restaurante aqui perto. Agora estou saindo de lá. E eu lembrei de uma coisa bem interessante, assim. Que, na minha casa, eu estou sendo visitado todas as noites. Estou sendo visitado. Mas, não se enganem. São aranhas e baratas que estão aparecendo lá. É, a casa é nova. Só que esses bichos existem em todos os lugares. E, infelizmente, não temos como fugir disso, né? E, infelizmente, eu estou despreparado para receber esse tipo de visitante. Eu estou indo agora em uma farmácia aqui perto. Deixa eu ultrapassar esses buracos aqui. Estou indo agora em uma farmácia aqui perto comprar veneno. É. Ou é isso. Ou nada feito. Galera, é o seguinte. A NASA deveria estudar os gorros. Para entender como funcionam as prioridades das coisas. Eu falei para vocês que eu iria vir aqui para ver se eu comprava veneno, né? Eu falei. Então, depois que eu vim prestar atenção que encontrar veneno em uma farmácia é um pouco mais complicado do que parece. Enfim, eu não encontrei. Só que eu acabei comprando outra coisa que eu precisava. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu tampar a marca aqui. Comprei desodorante. Só que aí é aquela coisa, né? Eu comprei um desodorante. Beleza. É uma coisa... É um item de uso pessoal. Todo mundo usa. E quem não usa, deveria, né? Porque motivos óbvios. Principalmente no local quente como esse que eu vivo. Né? Isso é auto-explicativo. Só que eu... Cara. O consumismo pega a gente de jeito, né? Eu cheguei lá no caixa. Na hora de pagar, acabei comprando coisas que não tem nada a ver. Por isso que eu falei aqui. Olha o gordo. Eu cheguei lá, vi isso aqui. Falei. Cara. De repente, me deu uma vontade. Aí eu cheguei lá. Eu olhei. Falei. Cara. Me deu uma vontade. Aí eu cheguei lá. Olhei. Falei. Puta. Não vou. É pra caramba, meu. Me deu uma vontade. Eu... Ah. Que se dane. Enfim. Gastei alguma grana ali. Desnecessariamente, né? Consumismo. Os caras são espertos, meu. Eles afunilam a fila. Num local. Onde de um lado e do outro. Tem coisas ao seu alcance. Você pega lá e bota dentro da sua cestinha. E... Meio que te obrigam a comprar. Na verdade, não é obrigar a comprar, claro. Porque ninguém faz nada se você não quer. Não querer, né? Ninguém faz nada contra a sua própria vontade. Mas, cara. Você pega a pessoa desprevenida. Depois do almoço. Um e quarenta. Geralmente, depois do almoço. Tem aquela sobremesinha marota. Aí o cara chega. Acaba de almoçar. Vai na... Passa ali na farmácia. Que é caminho de casa. Pra comprar alguma coisa. E... Pô. Chega lá. Eu tenho um Hershey's ali. Hershey's. 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 Do jeito que você quiser pronunciar. E... E acaba acontecendo o que aconteceu. Mas é isso aí. Bola pra frente. Vamos correr atrás. De perder as calorias que eu ingeri daqui a pouquinho. Falou. Tá bom, hein? Desculpa os buracos aí, mas... Não tem jeito, né? Meus amigos. Como eu disse pra você. Ainda essa manhã. Minha cidade é meio esquecida. E essa é uma das... Vias principais de acesso. Isso aqui. O qual eu tô passando. Apesar das condições precárias. É uma rotovia. Federal. BR 230 Trecho Urbano. A famosa Transamazônica. Ela passa por dentro da minha cidade. Tá completamente detonada. Nossa, isso é muito bom. O chocolate é bom. Até nas Amazônias também. Não deve ser uma visão muito boa pra vocês aí. Vocês ficarem vendo aqui, ó. Dá pra ver. Parece borracharia. Parece prédios feios. Um monte de terra. Terreno baldio. Infelizmente, é assim, né? Minha cidade é assim. Não toda cidade, né? Mas esse trajeto que eu tô fazendo aqui. Agora, deu uma melhorada. Esse é o pedaço de... Que tem asfalto que tá melhorzinho. Mas ali pra trás não tem asfalto nenhum. Tá no chão mesmo. Na terra vermelha. Coeira. É aqui que eu entro. Essa é a minha entrada. O meu residencial. Vocês vão ver aqui na lateral. Vai ter só... Pasto. Isso aqui, onde eu tô entrando agora. Que é o residencial que eu moro. Antigamente, era uma fazenda, né? Era... E só havia boi aqui. Então, aquelas casas ao fundo ali. Que são até mais ou menos. É... Aquilo ali é um bairro bem antigo já aqui. Onde... É periferia, né? É a parte... É... Pobre da cidade. Onde muita gente... Baixa Renda mora. E... É... São bairros que surgiram... Por invasão, né? Aquela coisa toda que... Eu acredito que não seja exclusividade daqui de onde eu moro. Que em todo canto tem isso aí. Então, cresce desordenadamente. Né? Pessoas com poucas condições financeiras pra construir alguma coisa... Mais ou menos. E acabam construindo pequenas casinhas, barraquinhos e tal. E quando se vê, forma-se um bairro. Grande e assim. E aí... Pra cá era a fazenda. Ali acabava, né? Aí... Fizeram um loteamento gigantesco aqui. E... Muitas pessoas passaram a morar aqui. Assim como eu. Aí... Tem muito terreno vazio ainda, mas... Pelo menos... É... Nas propagandas que são feitas daqui... Tá tudo vendido. Então, em breve... Uma grande explosão... De construções deve acontecer por aqui. Tem muita gente construindo já. Ali, ó. Tá vendo? Umas casinhas todas iguais. Uma daquelas ali é a minha. É um projeto que teve aí de uma construtora. E eu peguei uma dessas casinhas pra mim. É onde eu... Que eu moro agora. Tô chegando na minha casinha. É meio feio assim, mas depois que tiver tudo organizadinho, bonitinho. Ó, essa rua aqui, vocês vão perceber. Ela tem... Algumas casas. A maioria delas já estão terminadas. Mas bem na frente ali da entrada da minha casa. Tem um monte de entulho de... De construção. Esse aqui é tudo casa que já tá terminada. Ó, tá até... Tem material, você pode ver aqui, ó. Madeira e tal. Já tá tudo casa pronta. As pessoas estão prestes a entrar. Se mudar. E aqui, bem na minha entrada. Que aqui é a minha casa. Na entrada da minha casa aqui. Tem uns entulhos aqui que acabam atrapalhando. Entrei errado. Meu portão é pequeno. Tem que dar uma rézinha aqui. Agora vai. Entrei. Fechei o portão. Entrar na garagem aqui. Pronto. Bom, galera. É isso aí. Eu vou encerrar por aqui. Vocês acompanharam desde a minha manhã. De quando eu acordei. Um pouquinho da rotina. Esse vídeo vai ficar... Não vai ficar longo. Mas também não vai ficar curtinho. São vários picotadinhos que eu vou resumir aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um pouquinho... Um pouquinho bem pequenininho da minha vida. Eu tenho novidade chegando aí. Literalmente chegando via Correios. E essas novidades que eu consegui. Vão fazer com que eu consiga dar um salto muito grande de qualidade no que eu vou produzir para vocês. E eu vou fazer o vídeo mostrando a casa que eu sugeri isso em outro vídeo passado. E as pessoas comentaram bastante dizendo que mostra a casa. Mostra a casa, Lord. Mostra a casa. Eu vou mostrar a casa. Eu... A minha casa. Eu tenho muito orgulho da minha casa. É um... Deu trabalho. Mas foi o esforço que eu mesmo fiz. E foi um esforço próprio. E o resultado vocês vão acompanhar. Mas eu só vou fazer esse vídeo. Depois que essas novidades que eu estou falando para vocês. Tiverem chegado. E eu vou colocar em prática. Mas é isso aí. Um grande abraço. Se você não está inscrito no canal. Se inscreve. Para vocês conseguirem receber as novidades assim que elas forem lançadas. Os vídeos que eu vou fazendo. É... O meu canal trata-se da minha vida. Do meu cotidiano. São vlogs mostrando tanto a minha opinião sobre assuntos. Quanto simplesmente a minha vida. Como vocês viram. E nesse próprio vídeo aqui. É um resuminho de um cara solteiro. Que mora numa cidade de interior. Que está esquecida. Abandonada. E... A cidade está abandonada. De esquecida. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões. O que vocês gostariam de ver. Dúvidas. Sei lá. Qualquer coisa. Eu estou aqui para isso. É para ouvir. Eu quero que vocês interajam comigo. Porque eu acho isso muito bacana. Eu fico muito feliz quando há comentários nos vídeos. Que as pessoas falam de forma educada. E construtiva. Se gostaram ou se não gostaram de determinadas coisas. E eu quero que isso só continua cara. Eu quero que isso só continue. Porque isso é muito top. Bom. É isso aí. Um grande abraço para vocês. E até mais. E aí Obrigado.